Ouro na corrente Deixado Se inimigo passa Droga na mente Deixado Sempre mais esperra Eu trapo bala De a cara Eu faço girar Alemão trocou De carro É que ela se vira Domingo Sabadinha me dê exclusivo Esse rei tem com meu pó na boca Grudando igualzinho adesivo Se não acabasse eu seria domingo Andando num carro esportivo Critica construtiva é minha pior Mano, teu som é horrível Eu falei que ia parar de fumar Mas minha mente é muito confusa Fico pensando se eu mato ou não mato Esse filha da puta Olha a vida, olha onde nós tá Pra quem mal tinha peça de blusa Mas eu volto pra linha de frango A missão nós nunca recuar Agora eu gravei o down Fabi, go Johnny Down Jogando LV no meu Down Jogando essa glock no jam Uma peça pra minha arroa Que dor proteja muito essa garota Ela ama tudo que eu rimo Tudo que eu falo Ela que me tirou da boca Ouro na corrente É deixado Sem inimigo Pensa Droga na mente É deixado Sempre mais espéu Eu drapo bala de aca Não faço girar Alemão trocou de cá É um corredor Inimigo na minha blanche Ultimamente eu me sinto gigante Cinco chamada no meu telefone Ela me pede mais pra dar armani Lembro que eu tava dentro do cortiço Coroa no pó E minha mãe do desemprego Eu já sabia da minha responsa No futuro próximo Linha de frente Manda o Colômbia pra mente Se impressionar com a visão de gerente Quanto um malote na bolsa da Fendi Só porque eu quero Joguro no dente É que eu não quero melhorar só pra mim Uma casa pro Duarte e pra mãe do Martinho Se você duvida disso, o nego espera um pouquinho Eu tô fazendo dinheiro, ainda sou novo Jogam, 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 jogam Jogam mais ouro na minha bebe Seu carburo S já vem várias ideias Eu encomentei essa joia com o Johnny Den Den Independente, eu não perco a minha fé Coração blindado Eu fechei meu ciclo, só penso na grana Não posso ficar sem maconha Contando o que o boy tá fazendo em uma semana Meu dia Pico, pico, espingando, golpia Ouro na corrente É deixado Sem inimigo Pensa droga na mente É deixado Sempre mais espéu Eu drapo bala Já cá Não faço girar Alemão trocou De cá Ai, não funerar Alemã trocou Legenda por Sônia Ruberti